Olá, minha gente! Muito bom dia! Bom dia mesmo! Terça-feira, 15 de março de 2011, 6 horas 30 minutos, começa agora o Bahia no ar. Sua Bahia está no ar aqui comigo. Eu sou Daniela Trata, fico com você até as 8h40. Bom dia! Fé em Deus, pé na tábua, ao infinito e além. Avante ao progresso! Vamos trabalhar! Vamos aos destaques de hoje. Um homem foi morto a facadas depois de brigar por causa de ciúmes. Aconteceu em Itacaranha, no subúrbio ferroviário. E nossa equipe, que fica de plantão durante a madrugada, coletou algumas informações. Daqui a pouco você vai ver tudinho, viu? Também nesse HGE que você vê aí, uma pessoa chegou num carrinho, viu? Num carrinho. No HGE, no Hospital do Subúrbio, foi a imagem que você viu. No HGE, uma menina teve um ataque epilético e não conseguiram atendimento do SAMU. Tiveram que levar ela num carrinho. Uma menina com deficiência física e mental. Daqui a pouco você vai ver. Teve a audiência do caso Hilton Rivas, que foi adiada. O perito foi assassinado por um PM durante uma abordagem em 2009. Mais uma vez, a audiência não aconteceu. Daqui a pouco você vai ver tudinho. Ainda temos detalhes sobre as vítimas de um acidente entre um carro e um ônibus no bairro de Cajazeiras, que foram enterradas. E o pior é que a batida acontece num lugar onde os acidentes são frequentes. O lugar é conhecido como Curva da Morte. Daqui a pouco você vai saber por que que tem esse nome. E um alerta de temporal em Salvador. Atenção! Segundo a Marinha, ventos que podem atingir até 80 km por hora e formação de ondas de até 4 metros de altura tem que deixar as pessoas mais que atentas. O temporal está chegando. Você que mora em área de risco, fique atento mesmo. Aliás, vamos logo com essa reportagem, né, Catarina? Há risco de temporal em Salvador, segundo o alerta da Marinha. Ventos fortes que podem atingir esses 80 km por hora, ondas enormes. Isso tudo está deixando os pescadores, principalmente, bastante preocupados. Veja. Tônio não sai para pescar desde o sábado. Pescador experiente, ele retirou o barco da água e espera o tempo mudar. A gente não está pescando por causa do tempo. Agora, como o tempo estiver melhor, com a graça de Deus, estiver melhorzinho, a gente pode sair. Os caras da Marinha também disseram que o tempo está mal. Aí a gente não pode temar, porque se a gente temar, a gente vai falecer. Na colônia de pescadores do Rio Vermelho, a maior de Salvador, as embarcações estão assim, enfileiradas na areia da praia. Enquanto o tempo não melhorar, as embarcações vão ficar assim, paradas. A recomendação é de que os pescadores não entrem no mar para viagens mais longas. O presidente da colônia acompanha pela internet as últimas notícias. No domingo, o alerta da Marinha era de temporal. Ventos fortes que poderiam atingir 80 km por hora e formação de ondas de até 4 metros de altura. A ameaça de formação de um ciclone no Atlântico ainda não está totalmente afastada. Toda vez que acontece um temporal, a gente tem sempre grandes prejuízos aqui com algumas embarcações que se perdem. De modo que qualquer sintoma de que o mar vai virar, vai ficar grosso, vai ficar forte, e a gente aí já procura recorrer às informações da diretoria de hidrografia e navegação da Marinha do Brasil para poder repassar essas informações para os pescadores. Pois é, e sabendo que tradicionalmente março é um mês de chuva, tem até a maré de março, né, que tira muita gente das praias, muitos pescadores do mar. Agora, com o alerta da Marinha, atenção. Há previsão, sim, é de mau tempo, de formação, possível formação de um ciclone. Vamos colaborar? Vamos preservar a vida, que é nosso bem mais importante. Veja o que aconteceu em Itabuna. Duas pessoas, um casal morreu ontem de madrugada por causa da chuva. A chuva provocou um deslizamento de terra na cidade de Itabuna, no sul do estado, matando Renato Pereira Oliveira, 34 anos, e Silmara Santos de Oliveira, 24. O casal estava dormindo em um dos quartos do imóvel da residência quando houve o deslizamento. A caixa d'água caiu sobre a laje do cômodo e matou os dois. Eles tinham três filhas que sobreviveram. A menina de quatro anos, uma de seis e uma de oito, estava em outro quarto. As meninas foram socorridas pelos vizinhos, pelo corpo de bombeiros, foram levadas para o hospital Manuel Novaes e não correm risco de morte, graças a Deus, né? Olha aí o estado que o local ficou. Segundo informações da Defesa Civil do Município, a área onde essa tragédia aconteceu, no bairro Maria Pinheira, na periferia de Itabuna, na periferia de Itabuna, já tinha sido condenada, interditada há um ano e meio. Só que apenas três famílias deixaram suas casas. O cômodo da casa atingido, como você vê nas imagens, ficou completamente destruído. Ou seja, recapitulando, isso serve para qualquer lugar do nosso estado, para qualquer lugar onde há área de risco, área com risco de deslizamento. Olha o casal que morreu. Agora as meninas estão órfãs, sabe? De pai e de mãe, porque a chuva pode causar esse tipo de coisa. Aqui na capital são mais de 120 áreas de risco. Certamente esse número já subiu bastante, né? Porque com a ocupação desordenada e com o alerta de temporal que você viu antes aqui no Baiano Ar, fique atento, faça a sua parte. Nesse caso, segundo as informações da Defesa Civil do Município, eles já tinham alertado. Vocês têm que sair daí, vocês têm que sair daí há um ano e meio. Mas às vezes as pessoas não têm para onde ir, enfim. Aquelas circunstâncias da vida mesmo e continuam, né? Olha o que pode acontecer. Portanto, se a Defesa Civil alertar, faça a coisa certa. Preserve a sua vida. Porque isso pode acontecer. Aconteceu em Itabuna, pode acontecer aqui e pode acontecer em qualquer lugar condenado pela Defesa Civil. Ainda hoje a gente vai tentar falar com a Defesa Civil aqui no Baiano Ar para trazer mais informações. Agora sim, o nosso flagrante, a equipe da noite, Diego Barros e Gilmar Martins, flagrou uma família indo a pé para o Hospital Geral do Estado. Depois que uma menina, uma menina, uma adolescente ou pré-adolescente, teve um ataque de epilepsia. Eles dizem que ligaram para o SAMU, mas que não conseguiram fazer o contato, serem atendidos. Daí botaram a menina, que tem problemas mentais e físicos, em um carrinho e foram empurrando esse carrinho a pé para o hospital. A polícia passou, viu, achou que era um neném, né? De madrugada, passando na rua do Engenho Velho de Brotas até o hospital e aí pegou e ajudou. Esse é um dos casos que você vai ver agora no balanço do Hospital Geral do Estado, feito nesta madrugada pela nossa equipe. Veja. Na noite desta segunda-feira, um senhor sofreu um grave acidente de carro. Jairo Oliveira Silva estava dirigindo na BR-116, entre as cidades de Serrinha e Conceição do Coité. O motorista tinha sinais de embriaguez. Jairo perdeu o controle do veículo e bateu no muro de uma chácara. A vítima foi trazida aqui para o Hospital Geral do Estado com traumatismo craniano e fraturas nos ossos da perna e também no tórax. Felizmente, ele vinha só. Pela situação que ficou o veículo, se tivesse alguém, aparentemente haveria até algumas pessoas que viessem a óbito. Daniela, outro caso que chamou a atenção no plantão do HGE foi esta história. Quando a população precisa, basta ligar para o serviço de atendimento móvel de urgência. Foi o que fizeram os parentes desta garota que tem deficiências física e mental. A mãe dela ligou porque a menina teve um ataque epilético. Porém, o SAMU não prestou socorro. Foi aí que os familiares vieram a pé do Engenho Velho da Federação aqui para o HGE, que fica no bairro de Brotas. No meio do caminho, eles conseguiram a ajuda de uma viatura da polícia militar. Perguntando para elas o que havia acontecido. Ela me falou que elas estavam com uma criança debilitada. Essa criança era paralítica e que precisava de um apoio até o HGE. Chegando aqui, as duas foram atendidas. Estão, acredito que esteja passando bem. Realmente, Daniela, é uma história impressionante. Diego Barros para o Bahia, no ar. É uma história impressionante e é uma história que precisa de resposta. Por que o SAMU não atendeu essa menina? Botou Ivan, que é uma pessoa extremamente profissional, competente, sabe? Um dos profissionais maravilhosos que temos no SAMU. O que houve? Por que o SAMU não atendeu essa menina? É muito triste, é uma cena chocante, sabe? Você passar na madrugada e ver uma menina como essa sendo empurrada num carrinho. A gente já imaginou andar aqui do Engenho Velho até Brotas, até o hospital, com essa criança, não é? Já não basta a missão. Olha aí, a família chegando. Os policiais militares que você vê nas imagens é que ajudaram. Olha aí, o carrinho, a menina. A menina deve ser o quê? Pré-adolescente. E como você vê também, tem problemas, deficiência física, deve ter algum problema mental também. E aí teve o ataque de epilepsia. Ligou, o SAMU não chegou. Por que isso? O SAMU que não trabalhou um serviço tão bom pra comunidade, né? A gente aguarda as respostas, viu? Se alguém quiser ligar pra cá, 3486-3135. Ontem pela manhã, os moradores do bairro de Pernambuéis fizeram um abaixo-assinado em defesa daquele soldado da Polícia Militar, Roberto Paim da Silva, lembra? Da primeira companhia independente que a gente mostrou. Ontem mesmo, ele foi acusado de ameaçar um morador do bairro, dar tiros no meio da rua, enfim, disseram até que ele estava alcoolizado. De acordo com a vítima, que além de ir até a Corregedoria, prestou queixa na 11ª Delegacia de Tangredo Neves por ameaça e dano, segundo a vítima, Paim, o soldado, se comporta de forma violenta e vive fazendo ameaças aos moradores. Só que o soldado Paim é casado, é pai de dois filhos e se diz injustiçado. Veja na reportagem mais detalhes. O soldado Roberto Paim prestou depoimento na Corregedoria da Polícia e na 11ª Delegacia, no bairro de Tangredo Neves, onde a ocorrência foi registrada. O policial militar aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem sem mostrar o rosto. Ele provou que possui porte de armas e se defendeu das acusações. Quando eu estava chegando para visitar minha mãe, uma senhora de 87 anos, fui surpreendido pelos elementos que estavam usando droga e aí portando arma de fogo. E houve um disparo venhando na minha direção. Eu revidei e saí do local imediatamente. O que aconteceu foi isso. O fato aconteceu por volta das 3 horas da tarde do último sábado, aqui na Travessa São Roque, no bairro de Pernambués. Segundo o guardador de carros, ele foi ameaçado pelo policial, que estaria portando dois revólveres e teria efetuado três tiros, onde transitavam várias pessoas, inclusive crianças e idosos. Ele me ameaçou de morte, ameaçou minha família, ameaçou vários tipos de pessoas lá que estavam lá no lugar. Ele mora em Pernambués. Segundo alegou o rapaz, é conhecido, é habitual na bebida alcoólica e causa transtornos. Contra quem já tem até, resiste na delegacia do idoso, porque ele perturba as pessoas da comunidade. Deverá ser intimado o Roberto Paim, através da corporação dele, que é a primeira CIPM, e vai esclarecer os fatos, provavelmente vai ser lavrado o termo circunstanciado, concluído e mandado para a justiça. Na Travessa São Roque, em Pernambués, a comunidade se mobilizou. Os moradores fizeram um abaixo-assinado em defesa do policial. Pessoa muito boa aqui, respeitosa, né? O que estão falando mal dele, isso é a injustiça. Ele está se arriscando a vida dele por nossa causa, para livrar a gente do perigo. E Felipe Brandão, que esteve lá no bairro, que fez a reportagem, me informa que a comunidade está toda do lado do soldado. Que a moto do que se diz vítima tem ficha na 11ª, é Felipe, como avião do tráfico, acusada de envolvimento com tráfico de drogas. A placa dessa moto está registrada lá na 11ª Delegacia de Tancredo Neves, como alguma coisa relacionada a algum caso, algum fato relacionado a tráfico de drogas. É isso mesmo? E a comunidade todinha está defendendo o soldado Paim. Em nota, a Polícia Militar já informou que abriu um inquérito, um processo disciplinar, para apurar as denúncias contra o soldado. O soldado esteve ontem à tarde no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Foi ouvido ainda na corregedoria da PM na Pituba. De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, ele alegou ter atirado em reação a um ataque contra ele, praticado por dois homens armados. Em seguida, o soldado Paim foi até a 11ª, também prestou depoimento lá e foi liberado em seguida. Segundo a delegada Maria Isabel, Paim reafirmou a versão de que teria sido vítima dos disparos. Eu gostaria que a comunidade escrevesse para mim. Escreva, vá, por favor, por favor. Daqui a pouco, a gente vai trazer mais informações sobre outro caso relacionado a policial militar. Atirou na namorada, depois atirou nele mesmo. Um negócio horroroso. Foi adiada, mais uma vez, a audiência do caso do perito Hilton Rivas, assassinado há mais ou menos dois anos por um policial militar no bairro Santo Antônio, aqui em Salvador. Veja aí. O adiamento pela segunda vez consecutiva frustrou o pai do perito Hilton Martins, assassinado em julho de 2009. Passa 15 dias esperando uma audiência dessa, passa 15 dias sofrendo, angustiado, chega no dia da audiência cancelada, aí o cara vai ficando descrente das coisas, da justiça. A decisão foi tomada pelo promotor de justiça, Davi Galo, após perceber que duas testemunhas de acusação não compareceram à audiência. A testemunha que teria que ser ouvida hoje é a principal testemunha do processo, que seria o senhor Márcio Elísio, que é a pessoa que estava na hora exata em que a vítima é alvejada pelo tenente. A defesa havia trazido seis testemunhas. O tenente da Polícia Militar, Fagner Castro dos Santos, acusado de ter feito os disparos contra o perito, também compareceu. Meu cliente agiu em legítima defesa própria e de terceiros. Qualquer um que estivesse ali faria o mesmo. O perito da Polícia Técnica, Hilton Martins Rivas, foi morto com dois tiros no dia 29 de julho de 2009. O crime aconteceu nesta praça, no Largo Santo Antônio, além do Carmo, em Salvador. Hilton teria sido abordado pelo oficial da PM e em seguida baleado. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com a suspensão dessa audiência, uma nova foi marcada para o dia 24 de março, a partir das oito da manhã. Com o depoimento das duas testemunhas de acusação, a promotoria acredita que terá provas suficientes para levar o tenente Fagner Castro dos Santos à júri popular.